Beleza, pessoal! Olha, a gente tá saindo do motocross aqui de Ocredo. Como você vê, a BR, o pessoal agora tá chegando mais do que tá indo embora, tá certo? Esse ponto aqui é o ponto que a Polícia Rodoviária Federal tá dando aquele apoio, tá coordenando a chegada e a saída de veículos e de pessoas também, claro. E eu tô aqui com o nosso inspetor, Alvino. Tudo bem, inspetor? Graças a Deus. Como é que estão os trabalhos? Nós estamos trabalhando intensamente, o efetivo foi mobilizado em massa, justamente com essa vinda de outros policiais, de outras delegacias pra cá, pra garantir que o usuário tenha segurança e possa se divertir com segurança, tendo em vista a grandiosidade desse evento aqui. Hoje nós temos 31 pessoas trabalhando no evento e mais ainda o pessoal de apoio. O senhor é da morte? Eu sou de Porto Velho. A quantidade de efetivo e também o trabalho que nós vimos fazendo já ao longo da semana, eu acho que acabou por garantir aí a tranquilidade total, mas digamos que a situação está sob controle, não temos nenhum distúrbio, acho que a coisa vai transcorrer bem assim até o final do evento. Estamos aqui pra garantir a segurança dos usuários, estamos controlando o tráfego e até o momento está correndo tudo na maior tranquilidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Tranquilidade, igual a gente falava em off, a hora que você estiver na sua casa, na sua caminha, aí está tudo ok. Aí a sensação do dever é cumprido, né? Comandante Schmidt, há quanto tempo o senhor está nessa área de aviação? Eu sou piloto há aproximadamente 14 anos e estou voando helicóptero há 5 anos. Começou com avião então? Comecei com avião, quando eu ingressei na polícia na época eu voava apenas avião, depois que eu ingressei na polícia eu comecei a voar helicóptero, eu gosto muito. Às 15h50 vocês vão fazer um sobrevoo em cima aqui do parque, é verdade? Sim, para fazer mais uma filmagem aí registrando o evento. A gente pode botar o nosso câmera junto? Eu creio que sim. Beleza, então vou aguardar. Solon, eu sinto muito que você não pode ir, porque você está um pouco acima do peso, você sabe que... Não, eu posso ir. Comandante, pode voar gordo no helicóptero? Felizmente nós já estamos com o combustível mais baixo, se tivesse o tanque cheio não seria possível. Estou aqui com um garoto, como é o seu nome? Provençoe. Juan, de onde é? De Bolívia. De Bolívia. O que mais te gosta em Brasília? As chicas, as motos, o calor. As meninas. As garotas. As garotas. Max, qual é a expectativa? Esse muchacho vai ganhar hoje? Sim, a verdade é que temos traído o melhor que temos. Esperamos que eles ocupem o melhor lugar possível, desde logo. É a delegação boliviana, ele é o primeiro no Zanquim, o outro é o segundo. Quantas pessoas vêm? Cinco pessoas conformamos a delegação. Mira, mira, mira Juan, está grávido? Esse muchacho, mas não é problema, mas não é problema. Como é que é o seu nome, meu anjo? Giusélia. Olha, 30 anos do que que é? Cometa Motocentro? Motocentro. De onde? Daqui de Oro Preto. Ah é? Sinalização? Você vai ficar sinalizando? Vou. Como é o seu nome? Silvana. Sinaliza, como é que é que faz? Faz o seu... Fala para a câmera. Opa! Opa! Isso! É assim! E daí o menino fica olhando e já sabe o que é, ele entende tudo. É. Mesmo se ele for boliviano, do Equador, todo mundo entende? Entendo. E o seu nome? Fabiana. E você? Neide. Está chegando o mar. Olha, eu estou feliz, hein? Oi! Oi, tudo bem? Beleza? Tudo bem, ô! Você também vai fazer sinalização? Certo? Fica com a bandeirinha na mão. Bandeirinha na mão. Dando ver. Opa! Seu nome? Shirley. Seu? Amanda. Ai, quer falar com o Vinícius de Cacoalho, que só abre espanhol? Mas ele é brasileiro, cara. Ah, é brasileiro. É brasileiro. Carlinhos, essa galera de outros países, uma confraternização aqui em Ouro Preto hoje. Fala para mim desse dia, cara. Olha, é uma coisa, rapaz, que a gente está muito feliz, né? É um evento que, para acontecer dentro de Rondônia, para nós é um privilégio. Porque você vê aqui, você tem o campeão sul-americano de um lado, o vice-campeão do outro, o campeão brasileiro de um lado, o vice do outro. Quer dizer, é uma guerra de titãs. Isso aqui para Rondônia é um espetáculo. Agora eu vou falar aqui com o Vinícius, o nosso representante de Cacoalho. Vinícius, quantos anos você tem? 15. 15 anos. Quer dizer que você tem 6 anos para ficar nessa modalidade ainda. É, bicho. Vamos ver, né? Você é o atual campeão das 80, está estreando hoje na 125? Estou estreando hoje na 125, sou campeão estadual, aqui de Rondônia e tal, né? Vamos ver o que vai dar uma pichinha aí. Babando muito? É, um pouquinho, né? Contindo aqui o filho aí, participando aí do campeonato latino-americano, é ótimo isso aí. Parabéns, rapaz. Obrigado. Parabéns. Como você está fazendo o merchandising da loja? Pois é, estamos aí no mês de junho, como as pessoas de Cacoalho e região estão sabendo, com 10% de desconto nas compras à vista e com bastante novidades. Está animado para hoje? Mais ou menos. Daqui a quantos minutos começa a bateria? Eu não sei não, tem que ver com o carniz ali. E aí, beleza? Como é que é o seu nome? Jefferson. Jefferson, aonde? Jari Kems. Jari Kems. Está animado para hoje? Ah, vou tentar fazer, pelo menos participar da minha primeira corrida hoje. Primeira? É. É mesmo? Primeira corrida. Está estreando? Estreando hoje. Ô, meu filho, aonde você vai com sombreiro desse tamanho? Isso é para proteger do sol ou da poeira? É, do sol. E a mulherada? Está boa demais, hein? Eita, esses moços da grana que eu gosto. Como é que é o seu nome, meu filho? Mauro. E aí, você é patrocinador dele mesmo? Não, não. Como é que é o seu nome mesmo? Mauro. Mauro. O que você faz aqui com essa galera? Estou vendo que você é o queridão da turma aqui. Eu sou um amigo. É? Amigo. Dá o maior apoio também, né? Lógico. Apoio moral já está bom, né, Paulo? Vamos torcer pelo menino. Lógico. Beleza. E você é quem? Robson. Futuro piloto? Futuro piloto, claro. Oi, você é quem? Luísa. Você está torcendo por quem, Lu? Eu para o Balbi. É? Você mora onde? Em Ariquemes. Em Ariquemes. Essa aí é a galera de Ariquemes que está aqui? Beleza, cara? Estou falando aqui para a galera que o Marcão não é só escritório de contabilidade, não. Há muito tempo que você batalha pelo motocross da região, né, Marcão? Com certeza, né? A gente já tem aí 15 anos aí lidando, né, com motocicletos no estado. E, mais uma vez, aqui participando de uma prova internacional, que para nós, para nós, Jondônia, é muito importante. Veja, primeiro, pelo seguinte também, a gente está aqui com vários membros da União Latina Americana de motocicletos, que são as pessoas que realmente chegam, fazem uma vistoria, fazem todo o circuito, tudo o que necessita. E até agora só tivemos elogios, né? Eu quero, Solon, que você, enquanto eu converso com o Marcão, você mostra, não começou ainda a prova, para o pessoal ter uma ideia da dimensão, do tamanho desse parque de motocross aqui. Quantas pessoas você acha que tem aqui hoje, Marcão, agora, nesse momento? Janésio, eu não sou uma pessoa muito boa, assim, de noções, assim, mas a última prova que nós fizemos, que foi o brasileiro aqui em 2001, aqui tinha 45 mil pessoas. É esperado um recorde, tanto que para os membros da ULM, que é a União Latina Americana, eles estão assim... eles não têm nem o que falar, porque eles nunca estiveram no evento com a quantidade, com a estrutura que eles encontraram aqui, por exemplo, o pessoal estava filmando, aqui a gente tem a entrada da pista onde as motos entram, que a gente chama de inspeção técnica, a gente tem os televisores de monitoramento, onde todos podem acompanhar online os resultados cronometrais, é o mesmo sistema usado na Fórmula 1. Estamos com pouca idade avançada, até 21 anos de idade, de 15 a 21 anos de idade, mas com certeza, acho que na próxima, se tiver uma corrida aí que não seja pela idade, a gente consegue participar, então, para poder brigar aí, talvez até pela ponta, né, que a gente está treinando bastante. Com certeza, para o pessoal que não te conhece, dá o nome para a galera. É o Brizola. Opa, vamos prosseguir um pouco. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Graciel. Pronto, acabou. Falou o nome, consegui. Ô Maninho, vem aqui. Maninho, você já não trabalha demais, você está trabalhando aqui também? Ah, pois é, né, mas aqui é um lazer, né, trabalho como lazer, né, Genese? Motocross aqui está na veia da gente aí. Muita gente de Cacoal ajudando aqui, né, Maninho? Muita gente, a nossa tem a equipe, né, que praticamente é o pessoal lá de Cacoal, né? Não posso deixar essa galera passar em branco, aí meu filho, beleza? Bacana. Trabalhando também? Dando uma força aí para o evento. Ô, coisa boa, hein? Tá certo, né? Vamos que vamos, ao Zé Rodan. Cid, obra espanhol, como é que está você aí? Estou bem, graças a Deus. Vai correr hoje? Não, não, é só sub-21, né, categoria latino-americana, só abaixo de 21 anos. É mesmo, aí faz falta. Aí faz falta, né? Tá tudo bem, né? Tá, tudo bem, graças a Deus. Como é o seu nome? Tony Medrano. Tony, de onde é você? Guatemala. Guatemala. E como você se sente participando aqui em Rondônia, interior do Brasil? Bueno, muito contento, primeira vez que estou aqui em Brasil e primeira vez aqui em Rondônia, a pista está muito competitiva, a ver que tal o nível, é muito forte, da classificatória. Estou optado nos tempos, espero que me vai melhorar na competência. Você está com medo de pegar sol? Ah, mas que bom mesmo, hein? Como é que é o seu nome? Alessandra. Você? Marquinhos. Você? Paulinho. Todo mundo trabalhou? Ah, não. Todo mundo trabalhou? Não, só assistir. Só assistir. Só assistir, mas o melhor é assistir. E aí, boa tarde. Este aqui é Martim Dablas, de Equador. Martim, de Equador. Buenos dias. Está animado para hoje? Sim, muito. Qual é a diferença de seu país para o Brasil, neste modelo de esporte? Bom, um clima super caluroso, demasiado, nós não estamos acostumbrados a isso, mas se faz o que se pode, e no outro, igual, nos tratamos super bem. Abre vizinho. Não abre espanhol. Ah, então... Não abre, 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 não